Outra vez eu me sinto Aqui nesse bar E o piano inicia a sessão Com um filme que vai começar Outra vez a canção Diz que eu vou te amar E a bebida recria a ilusão Nunca mais coração Nunca mais Quem levou teu perfume Na brisa do mar Teu sorriso acendendo o verão Quando tudo acabou Nunca mais A alegria De vê-la entrar E feliz Atrair cada olhar Nunca mais Nunca mais Outra vez Eu me sinto Aqui nesse bar E o piano inicia a sessão Como um filme que vai começar Outra vez a canção Diz que eu vou te amar E a bebida recria a ilusão Nunca mais coração Nunca mais Quem levou Teu perfume Na brisa do mar Teu sorriso Acendendo o verão Quando tudo acabou Nunca mais Nunca mais A alegria De vê-la entrar E feliz Atrair cada olhar Nunca mais Nunca mais Nunca mais Mencem Amor Mencem As As